A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de João, capítulo de número 9 e versículo de número 35 que diz assim Ouvindo Jesus que eu tinha o expulsado, encontrando-o, lhe perguntou Crestou no Filho do Homem? E ele respondeu e disse Quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhes disse Já o tem visto e é o que fala contigo Então informou ele, creio Senhor e o adorou Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra O Senhor me trouxe aqui para te dizer Que Ele vai te dar experiências Tão grandes, tão grandes Aleluia que você não terá mais dúvida de que Ele anda contigo De que você não terá mais dúvida de que Ele é na tua vida Não sei quanto tempo você tem passado de luta Aleluia! Ao ponto de olhar muitas vezes e pensar Será que o Senhor está comigo? Será que verdadeiramente o Senhor está andando comigo? Por que tanta coisa acontecendo? Pois é, aleluia! Este homem é um cego Ele disse para Jesus Ele disse Como é que eu vou crer se eu não sei quem Ele é? Como é que eu vou crer se eu não o conheço? E o Senhor disse É o que fala contigo Raba, canta, rabaya Deixa eu profetizar Que da mesma forma que Jesus se revelou para este cego Ele vai se revelar na tua história E será de uma forma tão tremenda Será de uma forma tão extraordinária Que nunca mais você vai duvidar Raba, canta, rabaya De que é Ele que fala com você De que é Ele que te chamou De que é Ele que, aleluia, fala contigo através da palavra Através do sonho, da visão, da revelação Ele está dizendo Está chegando um tempo aí Que eu estou lançando a incredulidade fora Porque eu estou me apresentando para você Você acredita que hoje o Senhor se apresenta para a tua vida? Eu não conheço a tua necessidade Eu não sei o que você precisa Mas o Senhor, Ele sabe Ele está dizendo Estou me apresentando para Ele, minha filha Raba, canta, rabaya Estou me apresentando para ela Estou passando aí para me apresentar E será de uma forma tão extraordinária Que nunca mais, charabaia Você vai esquecer Nunca mais você vai esquecer A experiência que Deus trará para a tua vida Nunca mais você, aleluia Vai esquecer a experiência que Jesus te dará Eu não sei qual tipo de experiência Aleluia que Jesus vai se manifestar para você Eu não sei qual será a forma Mas de uma coisa eu tenho certeza Será inesquecível Jesus fez uma pergunta para Ele E disse, aleluia Você, aleluia, crê no Filho do Homem? Você crê? Ele disse, como é que eu vou crer Se eu não sei quem é? Como é que eu vou crer Se eu não conheço? E Jesus disse para Ele É o que fala contigo E Ele disse, eu creio e o adorou E o Senhor está dizendo assim Você fará, eu creio o Senhor E você vai adorar Você vai bem dizer Você vai exaltar Porque grandes coisas a partir de agora Fará o Senhor para a tua vida Grandes revelações Ele trará Ele começará a se revelar no oculto, profundo e escondido E você saberás que Jesus está contigo Que Jesus está na tua história Que Jesus está nessa situação Que você tem vivido Ele está dizendo para você Está chegando o tempo Que eu vou me manifestar grandemente Para a tua vida E tu nunca mais terás dúvida De que eu sou o Senhor da tua vida Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus Por esta palavra Vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Por esta palavra E por esta revelação Que Ele trará para nós Em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano Eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Deus, obrigada Senhor Obrigada porque o Senhor trará Pai amado Grandes revelações Pai Não serão pequenas Não serão poras Tarabacanta Não serão poucas Mas serão grandes Pai Eu sei que o Senhor vai manifestar Grandemente a tua glória Eu sei que o Senhor vai manifestar Grandemente o teu poder Eu sei que o Senhor vai manifestar Grandemente a tua autoridade O Senhor mostrará Que o teu povo não anda só Pai, gratidão por esta palavra Eu te peço guarda Cobre o teu povo com teu sangue Livra, cura, liberta, restaura Abre porta de emprego Senhor Gratidão pela tua revelação Gratidão porque quando o Senhor fala Que vai se revelar O Senhor se revela E está chegando o tempo Do Senhor se revelar profundamente Para o meu irmão e para a minha irmã Pai, obrigada por esta palavra Muitos vão lembrar desta palavra Desta oração Porque começaram a ter sonho de revelação O Senhor começará a falar No oculto, no profundo E no escondido Até mesmo, aleluia No passar do vento O Senhor está dizendo Até mesmo no cantar No passarinho Ele vai começar a falar E tu vai perceber De que Deus fala contigo O Senhor está dizendo Estou te dando hoje Uma afinidade com o Espírito Santo Tão grande Que tu saberás Que eu falo contigo na terra Gratidão Pai Por esta palavra Eu te peço Cobre o teu povo com teu sangue Guarda, cura, livra, liberta Restaura E fica conosco O Senhor te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Obrigada Jesus Pela tua manifestação Obrigada pela tua revelação Sobre a nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe Grandemente a tua vida A tua casa A tua história Vai se revelar No oculto No profundo No escondido Para tua vida Receba esta palavra Em nome de Jesus Que Deus te abençoe O Senhor te abençoe